A Guarda Municipal de São Carlos, com cautela, respeito e segurança, fez uma operação especial na praça na região do Terminal Rodoviário, onde diversas pessoas estavam acampadas em barracas improvisadas. Todas as pessoas que estavam no local tiveram seus pertences pessoais preservados e receberam o apoio da entidade social Divina Misericórdia, conveniada junto à Prefeitura de São Carlos e que atende a população em situação de vulnerabilidade. A Secretaria de Serviços Públicos também retirou dois caminhões de materiais e agora vai realizar a capinação no local. Demanda apresentada, situação resolvida. Legenda Adriana Zanotto